Lembra dessa música? Se você lembra dessa música, tenho certeza que você já ficou com dúvidas em usar esse underneath. Então o que Shakira quer dizer com essa palavrinha aqui, underneath? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final, porque você não vai se arrepender. E aí, garotinha, garotinha! Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja lá o horário que você vai assistir esse vídeo. Eu sou o seu professor Fulvio Porto, professor de inglês há quase 20 anos. E venho desde 2014 aqui neste canal, ensinando o inglês raiz. O inglês que vai conectar você com o seu português e vice-versa. Nós temos que usar o nosso português como um principal aliado para aprender um segundo idioma, no caso o inglês. E é isso que eu venho fazendo, tentando deixar esse elo, esse link entre o segundo idioma mais fácil e mais curto. No vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês como usar as preposições underneath, beneath. E de quebra, vou dar algumas dicas sobre o under. Bora lá então? Sem mais delongas? Então, bora lá! Muito bem! Então vamos lá! Toda terça, quarta e quinta, às seis horas da manhã, acontece, olha aqui, o inglês raiz 6 a.m. E numa dessas aulas, onde eu uso aquilo que está disponível na internet, né? Vídeo, filme, séries, discursos, notícias, textos, né? Para ensinar inglês para vocês aqui, ao vivo, aqui no meu canal. E numa dessas aulas, surgiu a dúvida entre usar o under e o below. E semana passada, eu fiz um vídeo sobre isso. E logo depois do vídeo ir ao ar, uma pessoa perguntou, Professor, mas fala mais sobre o underneath e sobre o beneath. Então vamos lá! Gente, a grande sacada aqui é o seguinte. Todas elas, under, underneath e beneath, elas são sinônimas. O que isso quer dizer? Que elas são intercambiáveis. Você vai poder usar uma ao invés de usar outra. Porém, em algumas situações, que é a causa desse vídeo aqui, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, é que vai ser diferente. Algumas coisas, você é mais propício a usar uma, mas no modo geral, você pode usar as três. Elas são intercambiáveis. E eu vou mostrar aqui com exemplos para vocês. Eu vou começar com uma palavrinha beneath. Por quê? Porque beneath é uma palavrinha muito formal, muito catedrática, muito literária. E você vai poder trocar ela com o under e com o beneath. E o beneath você vai usar como se fosse o under, para dizer algo que está embaixo. Vamos aos exemplos. Ela sentou-se embaixo da árvore e descansou. Meu amigos moram no andar de baixo. Cara, os meus amigos moram no andar de baixo. Tem um cara legal embaixo daquele olhar de bravo, daquela feição de bravo. Muito bem, agora vamos para o beneath. É uma palavrinha que nós vamos usar sempre para dizer algo que está sob alguma coisa, sempre algo que está embaixo. Assim como eu uso o under, assim como eu uso o beneath. Porém, um uso diferente dele é para você usar como a Shakira usou na música. Vamos ouvir de novo o que ela fala aqui para a gente entender melhor aqui. Vamos lá. Pronto, ela fala Então ela fala por baixo, meio que escondido, e é esse o sentido do underneath, que eles fogem um pouquinho do under. E é por isso que ela fala Underneath your clothes Por baixo das suas roupas There is an English story Há uma história sem fim No sentido, tipo, meio escondidinho ali Eu sei que você parece um cara assim e tal Mas eu sei que por baixo aí tem uma história sem fim Vamos agora para mais alguns exemplos para vocês entenderem I found my phone underneath my blanket Eu encontrei o meu celular embaixo da coberta Here in Europe It's very common to wear thermal pants underneath your jeans Aqui na Europa é muito comum você usar calças térmicas embaixo das suas calças jeans Embaixo dos seus jeans Some people think I'm a little angry But I'm a good guy underneath Algumas pessoas acham que eu sou um pouquinho bravo Mas eu sou um cara bom por baixo Entendeu? Então, basicamente Under, underneath Aliás, eu vou deixar aqui no card para vocês verem, né? O vídeo onde eu explico o under e o below Tá? Mas essas três palavrinhas Under, underneath e beneath são praticamente iguais Com aqueles detalhes Do beneath ser um pouquinho mais formal Mais literário Mais catedrático Usado aí mais em textos mais formais Já a palavrinha underneath também pode ser usada como under Porém, tem esse sentido diferentão aí De dizer algo que está por baixo Quase que meio que escondido aí Ah, e outra coisa importante Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo O link para as minhas playlists Desse projeto que eu venho fazendo Desde abril Onde eu tenho trazido para vocês Vídeos todos os dias Chama Projeto 100 Onde eu vou fazer 100 vídeos e 100 dias Tem vídeo para caramba E vídeo muito legal Tem vídeo para você testar o seu inglês Tem vídeo para você aprender os conditional Tem vídeo para você aprender Muita coisa legal no seu inglês E também vou deixar uma outra playlist Onde você vai aprender tudo sobre gramática Temos mais de 500 aulas sobre gramática Lá na playlist E falar um pouquinho do meu curso O curso inglês raiz 2.0 O que é esse curso? Eu tenho o curso completo Que no momento as vagas estão encerradas Mas eu, nessa pandemia Conjunto com a minha equipe Criei um curso diferente Um curso que tira você do completamente básico E te leva para o intermediário Sabendo construir qualquer frase em inglês Usando a lógica de estrutura de frases Também você vai aprender como ampliar o seu vocabulário Você vai aprender todos os tempos verbais Todas essas aulas gramaticais Com arquivos em PDF de suporte E todo o suporte é feito comigo Diretamente comigo Todos os meus alunos entram em contato comigo Tá bom? Eu faço questão de ser a única pessoa A responder a plataforma Quando o aluno tem dúvida E fora isso você vai ganhar bônus Como por exemplo Entrevista de emprego em inglês Uma série de perguntas e respostas Que você vai poder adaptar tranquilamente No seu ramo, na sua atividade Na posição que você está aplicando Na posição que você está candidatando Para que você se saia bem na entrevista Só esse bônus já valeria R$197 E sem falar nos outros Como inglês para viagens Como what's the difference Como palavrinhas como Qual que é a diferença do land e do borrow Qual que é a diferença do between e do among Temos lá uma série de palavras que causam confusão Enfim, é um curso que eu criei Para ajudar a galera que está nessa pandemia Um pouco ociosa Quer aprender alguma coisa Então por apenas R$197 12 parcelinhas de R$19 Você vai aprender o inglês raiz O inglês que vai te deixar capacitado Para você vir aqui nas aulas que acontecem Terça, quarta e quinta Tirar as dúvidas comigo E aprender muito inglês Ele não faz milagres Mas se você fizer tudo o que está ali Em apenas um pouquinho mais de 70 aulas Você vai se tornar intermediário E vai poder já dizer para os outros Que você já consegue se comunicar em inglês Lembrando que tem 7 dias de garantia Entra lá, fuça Se esse curso não foi para você Se você não adaptou uma plataforma Pede o dinheiro de volta Que a gente entrega para você E a gente continua amigo Beleza? O link para você conhecer o curso está aqui Tem um vídeo top ali Explicando toda a proposta Toda a ideologia Que tem por trás desse curso Tão legal Que eu preparei para vocês Para vocês aí se prepararem Para sair muito melhor Dessa pandemia Como nós entramos Beleza, garotinho? É isso aí então Não deixe de me seguir aqui Nas redes sociais Como arrobafurrioporto Lá no Instagram E a gente se vê no próximo vídeo Fui!